Eu sei e acho muito bem. Acho muito bem. Acha aquela decisão do Tribunal Constitucional? Não começo nisso. Acho bem neste sentido. Eu assumi o compromisso de quando ando na rua, desde sempre, para usar máscara. Portanto, é a minha maneira de ser, mesmo quando não era obrigatório. E não é obrigatório. Como é que vai ser esta espera?